Ou quem sabe, sei o que fazer Um urso cuida bem da barriquinha Com coisas docinhas pra valer Um urso cuida bem da barriquinha Sem nunca esquecer de comer Quando ela ronca tristinha Em busca do mel eu já vou Tenho dom de achar o que é bom Que bom que o meu mel não Acabou? Um urso cuida bem da barriquinha Não tem com o que se preocupar Um urso cuida bem da barriquinha Já sabe o que deve lidar Não tem baquerida pra ensinhar A busca está perto do fim Se o mel tá difícil ou por vai até Onde o mel é mais fácil assim Meus amigos lá estão com mel de montão E vão cuidar da barriquinha E de mim Puxa!